Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No dia 13 de março de 1995, a TV Globo exibia o primeiro capítulo da novela A Próxima Vítima. A novela fez tanto sucesso, que foi vendida para mais de 20 países. Suspense, traição e romance dão tom à trama, que é centrada em três perguntas. Quem matou? E por quê? Quem será a próxima vítima? Hoje você vai se surpreender com o antes e depois, desse elenco maravilhoso. Já deixa o seu gostei, e se inscreva no canal. Ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo. Susana Vieira, fez Ana Carvalho, inteligente, e apaixonada por Marcelo. Na época, ela tinha 53 anos, atualmente está com 80 anos. Tony Ramos, interpretou Juca, homem simples e sincero, foi o principal personagem romântico da novela. Na época, ele tinha 47 anos, atualmente está com 74 anos. José Wilker, fez o charmoso Marcelo, fascinante e meio cínico, é o grande amor de Ana. Na época, ele tinha 51 anos. José Wilker, faleceu em 2014, aos 69 anos, vítima de infarto. Seu último trabalho, foi em 2013, na novela Amor à Vida. Eduardo Felipe, interpretou o esportista Júlio Rossi. Na época, ele tinha 26 anos, atualmente está com 54 anos. André Gonçalves, fez Sandro, o filho mais velho de Ana. Na novela, ele tinha 20 anos. Atualmente, está com 47 anos. Débora Seco, interpretou Karina, a filha mais nova de Ana, de temperamento forte como o da mãe. Na época, ela tinha 16 anos, atualmente está com 43 anos. André Avancini, interpretou Teca, amiga de Karina. Na época, ela tinha 29 anos, atualmente está com 57 anos. Vera Holtz, interpretou Quitéria quarta-feira, ela era a melhor amiga de Ana. Na novela, ela tinha 42 anos, atualmente está com 69 anos. Liana Duval, interpretou Dona Ivete, mãe de Quitéria. Ela tinha 68 anos. Liana, faleceu em 2011, aos 83 anos, vítima de câncer. Sua última novela, foi em 1998, em Torre de Babel. Tereza Raquel, fez Francesca Rossi, descendente de italianos, rica, elegante e determinada. Na época, ela tinha 61 anos. Tereza faleceu, em 2016, aos 82 anos. Vítima de complicações, de um quadro agudo de obstrução intestinal. Sua última novela, foi Babilônia, em 2015. Cláudia Ohana, interpretou a vilã, e ambiciosa Isabela. Ela tinha 32 anos, atualmente está com 60 anos. Cecil Tiré, interpretou o assassino Adalberto Vasconcelos, marido de Carmela. Na época, ele tinha 52 anos. Cecil faleceu em 2020, aos 77 anos, vítima do mal de Parkinson. Seu último trabalho foi em 2012, na novela, Máscaras da TV Record. Ioná Magalhães, interpretou a ambiciosa Carmela. Na novela, ela tinha 60 anos. Ioná faleceu em 2015, aos 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Seu último trabalho, foi em 2013, na novela Sangue Bom. Lug Palhares, interpretou Adriano. Muito refinado, inicia um romance sincero e verdadeiro com Carmela, que é muitos anos mais velha do que ele. Na novela, ele tinha 28 anos, atualmente está com 55 anos. Marcos Frota, fez o elegante e educado, Diego Bueno. Na novela, ele tinha 39 anos, atualmente está com 66 anos. Aracy Balabanian, fez Filomena, a chefe da família Ferreto. Na época, ela tinha 55 anos, atualmente está com 83 anos. Jean Francesco Guarnieri, interpretou Eliseu, marido de Filomena. Na época, ele tinha 61 anos. Jean faleceu em 2006, aos 71 anos, vítima de insuficiência renal crônica. Sua última novela, foi belíssima em 2005. Rosa Maria Murtinho, fez Romana, elegante e rica, era a irmã mais velha de Filomena. Na novela, ela tinha 60 anos, atualmente está com 87 anos. Alexandre Borges, interpretou Bruno, o suposto filho adotivo de Romana. Bonito, elegante, charmoso e perigoso. Na verdade, é amante de Romana. Na época, ele tinha 29 anos, atualmente está com 57 anos. Vera Gimenez, fez a secretária Andréa. Na época, ela tinha 47 anos, atualmente está com 74 anos. Antônio Pitanga, fez o contador Kleber Noronha. Na época, ele tinha 56 anos, atualmente está com 83 anos. Zezé Mota, fez Fátima Noronha, esposa de Kleber. Na novela, ela tinha 51 anos, atualmente está com 78 anos. Norton Nascimento, interpretou Sidney Noronha, gerente de uma agência de banco. Na novela, ele tinha 33 anos. Norton faleceu em 2007, aos 45 anos, em razão de parada cardíaca provocada por infecção pulmonar. Seu último trabalho na TV, foi em 2007, na novela Maria Esperança, exibida pelo SBT. Isabel Filardes, fez a Caixa do Banco, Rosângela. Na novela, ela tinha 22 anos, atualmente está com 49 anos. Luí Mendes, fez o estudante de direito, Jefferson Noronha. Na época, ele tinha 24 anos, atualmente está com 52 anos. Camila Pitanga, fez Patrícia Noronha. Filha mais nova de Kleber. Na época, ela tinha 18 anos, atualmente está com 45 anos. Roberto Bataglin, fez o fotógrafo Cláudio Ramos. Na época, ele tinha 33 anos, atualmente está com 60 anos. Nissete Bruno, interpretou a falante Nina Giovanni. Na novela, ela tinha 62 anos. Nissete faleceu, em 2020, aos 87 anos, vítima de Covid-19. Seu último trabalho, foi em 2020, na novela Éramos Seis. Flávio Migliatio, fez o simpático Mitinho Giovanni. Flávio, tinha 61 anos. Ele faleceu em 2020, aos 85 anos. Flávio cometeu suicídio, se enforcando. Ele deixou uma carta, dizendo que a humanidade não deu certo. Seu último trabalho, foi em 2019, na novela Órfãos da Terra. Lima Duarte, fez o Zé Bolacha, pai de Juca. Na época, ele tinha 65 anos. Atualmente, está com 93 anos. Georgiana Góes, interpretou Yara, filha de Juca. Na novela, ela tinha 18 anos. Atualmente, está com 45 anos. Celton Melo, fez o Nico, filho mais velho de Juca. Na época, ele tinha 23 anos. Atualmente, está com 50 anos. Patrick de Oliveira, interpretou o curioso Arizinho. Na época, ele tinha 14 anos. Atualmente, está com 41 anos. Natália Duvale, fez a elegante Helena Ribeiro, mulher de Hélio. Na época, ela tinha 42 anos. Atualmente, está com 70 anos. Francisco Cuoco, interpretou o advogado Hélio Ribeiro. Na novela, ele tinha 62 anos. Atualmente, está com 89 anos. Viviane Pasmanter, fez Irene Ribeiro, filha de Helena. Na época, ela tinha 24 anos. Atualmente, está com 51 anos. Pedro Vasconcelos, interpretou Lucas Ribeiro, filho de Helena. Na novela, ele tinha 22 anos. Atualmente, está com 49 anos. Mila Moreira, fez Carla, amiga de Helena. Na novela, ela tinha 49 anos. Mila faleceu em 2021, aos 75 anos, vítima de parada cardíaca. Sua última novela, foi Além do Amor, exibida em 2016 pela TV Globo. Glória Menezes, fez a elegante Júlia Braga. Na novela, ela tinha 61 anos. Atualmente, está com 88 anos. Niso Neto, interpretou Marco, carregador no Mercado Central. Na época, ele tinha 31 anos. Atualmente, está com 58 anos. Paulo Bete, fez o investigador Olavo Rodrigues. Na época, ele tinha 43 anos. Atualmente, está com 70 anos. José Augusto Branco, interpretou o garçom Josias da Silva. Na novela, ele tinha 53 anos. Atualmente, está com 81 anos. Otávio Augusto, fez Ulisses Carvalho, irmão mais velho e único parente vivo de Ana. Na época, ele tinha 50 anos. Atualmente, está com 78 anos. Reginaldo Faria, fez o viúvo, Paulo Soares, que na verdade se chamava Arnaldo Roncalho. Na novela, ele tinha 58 anos. Atualmente, está com 85 anos. Vitor Branco, fez o copeiro Alfredo. Na época, ele tinha 35 anos. Atualmente, está com 62 anos. Antônio Fagundes, interpretou Astrogildo. Na época, ele tinha 46 anos. Atualmente, está com 74 anos. Lídia Matos, fez a cozinheira diva. Na novela, ela tinha 71 anos. Lídia faleceu, em 2013, aos 88 anos. Vítima de trombose. Seu último trabalho na TV, foi em 2000, com uma participação nas séries normais. Ilda Rebello, fez a aposentada, Dona Zumira. Na época, ela tinha 71 anos. Ilda faleceu, em 2019, aos 95 anos, por complicações de uma infecção respiratória. Seu último trabalho na TV, foi em 2016, na novela Haja Coração. Mauro Mendonça, fez Otávio Bueno, pai de Diego. Na novela, ele tinha 64 anos, atualmente está com 92 anos. Carlos Eduardo Dolabella, fez de Gil de Ângeles, o primeiro marido de Francesca. Na época, ele tinha 58 anos. Carlos morreu em 2003, aos 65 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Seu último trabalho, foi em 2000, na novela Força de um Desejo. Claudia Raya, fez a mulher misteriosa morta com um tiro no último capítulo. Na novela, ela tinha 29 anos, atualmente está com 56 anos. Espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, comente qual era o seu personagem preferido. Até mais!